Então, nós vamos analisar aquilo que a FGV quer do jeito que a FGV quer. Eu sempre brinco e digo para a galera o seguinte, se a FGV quer que você diga que 2 mais 2 é igual a 5, diga. Ah, Giovanni, mais 2 mais 2 é igual a 4. Eu sei, eu sei disso. Mas o fato de eu saber não vai lhe dar a sua carteira. Nós não estamos aqui para defendermos a nossa opinião. Nós não estamos aqui para defendermos o que julgamos certos ou errados. Nós estamos aqui para saber o que é que a FGV quer que você bote na bobônica da sua prova. E na sua prova, na resposta à acusação, em memoriais, em apelação e em outras peças, quando você está arguindo preliminares, o que você está fazendo é catando falhas, erros, equívocos, defeitos de natureza processual ou procedimental que lhe permitam pedir, lá ao final da resposta à acusação, a anulação do recebimento da peça acusatória e, consequentemente, a extinção do feito sem apreciação do mérito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL